E agora vamos para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte Ver as notas da cidade de Natal A capital do Rio Grande do Norte Hum, 657 Eita, pô, Natal é inteligente, é? 650 Design, eita, designer 680, perfeito Concorrência, 646 Enfermagem 680 Amplar concorrência Eita, pirão, vamos ver qual é? Engenharia Civil 775 Menina, se case com engenheiro civil Menino, se case com engenheiro civil Desempregado, se case com engenheiro civil Menino, se case com engenheiro civil Menino, se case com engenheiro civil Seja oportunista, se case com esse povo Eita, pirão, vamos ver qual é? Eita, pirão, vamos ver qual é? Eita, pirão, vamos ver qual é?